Detalhes incríveis que talvez você não tenha percebido do EA Sports FC. Começando aqui com esse aqui, velho, ó. O jogador ali bate na placa de publicidade, esbarra ali, vai pra trás e volta rapidinho. Rapidinho ele volta. E aqui no caso foi o Mbappé, né? O Salah também aqui em destaque. Tudo bem que ele deu uma deslizada, mas depois foi legal, né? O movimento depois dele foi interessante. Primeiro ele deu aqui uma deslizada. Vamos ver aqui o Mbappé de novo. Que isso, Mbappé? Que girada foi essa? Da hora, da hora, vai. Agora temos aqui a física da bola, né? Esse negócio da bola dar uma amassadinha quando o jogador chuta ou cabeceia. Não é uma novidade, mas a física da bola foi melhorada. Física do corpo também dos jogadores. Que isso, mano? O Richardson pulando ali pra trás. Mas olhando o detalhe assim, eu sinto que quando você joga o modo carreira, né? A gente tem mais esses detalhes mesmo. Quando você vai jogar o modo online, eles meio que capam, eu acho. Eles tiram várias animações. É a impressão que dá. Você joga o modo carreira, parece que é até outro jogo, mano. Na moral mesmo. No Ultimate Team, eles tiram várias animações. Temos aí o dedo do goleiro se mexendo. Olha aí, mano. A bola bate na perna do jogador. Chega a balançar a perna. A animação do lateral. O jogador levanta a bola e já sai jogando. Assim, graficamente, não tem muito o que falar do EAFC. É um jogo com gráfico muito bonito. Não só dentro do campo, mas ao redor, o estádio, os detalhes. Os jogadores aquecendo pra entrar na partida. Se liga. O Grealish tá ali viajando. O Grealish tá ali. Agora o Rashford. Viajando total e os caras lá aquecendo, né? Será que o Rashford vai bater uma falta ali, mano? E temos até o famoso gandulinha com poder mágico. O jeito que ele jogou a bola foi estranho. Olha lá. Parece que a bola vai automática. Sai da mão dele. Lesão. Uma parada que eu acho que eles melhoraram e ficou muito legal no EAFC. É o movimento do uniforme, velho. O movimento do uniforme foi melhorado. O movimento é bem mais conforme o jogador vai se mexendo ali no gramado, no campo. Eu acho que ficou legal. Aqui o jogador sentindo dor, né? Machucando. Sanézinho. Não quer nem ajuda, mano. Machucou e não quer saber de ajuda. Deve tá doendo aí, hein? Sané. Agora o parça dele foi ali e levantou ele, mano. Início da partida. No lado esquerdo. No lado direito aí. Perto do fim da partida. Tá o jogador mais com o rosto ali suado, né, velho? O cabelinho. Com a tecnologia que eles colocaram lá no FIFA 22 da nova geração. Se eu não me engano, foi 23. Acho que foi 22, né? Tem mais cabelos desses agora no jogo. O jogador ali reagindo, né? Conforme o que tá acontecendo na partida. Comemorando. Ou pistola. Robertson ali. Cara de felizão. Já o som não gostou muito do que aconteceu, né? Deu uma passadinha no cabelo. O Enzo. Fernando, jogador argentino. E também temos reações do treinador que mais tem reações no YouTube, né? O Guardiola. Você vai ver esse vídeo de futebol. É só o Guardiola na thumb, mano. E aí tem outro treinador. Se liga, mano. O cara cobrando. O Klopp ali, ó. Comemorando também. Bem da hora, né, velho? Bem da hora. Olha o cabelo desse. O que aconteceu com o cabelo desse técnico aqui, mano? Passou a máquina só de um lado, tá ligado? O cara foi no barbeiro. Não, passa a máquina só de um lado. O outro lado você deixa crescer. Que doideira, velho. E agora, cenas durante a partida, né? Mas aqui tem um ponto negativo que a gente tem que falar. Que a EA removeu várias cenas. Principalmente de entrada no jogo. Não sei se vocês perceberam. Mas quando você vai entrar no jogo. Não tem mais a cena dos jogadores entrando. Eles removeram. Tem aquela cena que eles passam pelo túnel. Algumas assim. Mas no FIFA 23 tem bem mais. Principalmente competições europeias como Champions League. Não tem mais entradinha, mano. Não tem. Não sei se é por conta de... Eles vão ter mais contrato com a FIFA. Sei lá. Se mudou alguma coisa. Ou se eles removeram. E não sabemos o motivo qual. Sei lá. Se eles quiseram remover. Só porque eles quiseram mesmo. Agora temos aqui, ó. Último minuto. Cena de último minuto, tá? Os caras dando uns tapinhos ali. Dá até tapinha na cabeça do Eriksen. O goleiro salvou. Lopes. Os caras vão comemorar com o Lopes. Lewandowski. Usando o power shot. Nossa, que paulada, mano. Sem chance pro goleiro. A tecnologia da partida tá escrito ali. Essa câmera nova. Que isso? Que se não quebrou um dedo aí. Não sei não, hein. Mas agora temos essa... Essa câmera que é como se fosse... A super defesa do goleiro, né. Tem o power shot. Que tem uma câmera diferente. O super chute. E tem também a super defesa. Isso eu achei bem legal. Tá? Que é a linha do impedimento. Que eles botaram dessa forma. Seria bem legal se na vida real a gente tivesse o VAR dessa forma aqui, né, mano. É claro que... Aqui é um jogo. Beleza, né. Mas imagina se um dia a gente conseguir chegar numa tecnologia parecida na vida real. Onde a câmera faz isso aqui, né. Tipo assim, velho. Faz isso aqui, ó. Dá um zoom e fica uma qualidade muito boa. Sei lá, mano. Algo próximo isso aqui. E se fosse transmitido pra gente isso. Seria realmente incrível. A EA botou isso no jogo dela aqui e ficou bem legal. O cara foi pegar a bola. A bola passou direto ali. O que que foi isso? Mas é que, enfim. A gente tá vendo ali as estatísticas da partida no campo. Também achei legal. O jeito que eles botaram nesse jogo novo. E agora, o uniforme se mexendo, como eu falei, mais cedo. O uniforme se mexe muito no IAFC. Nossa, a bola passou por dentro da chuteira da perna do Vini Junior. Mas estamos falando do uniforme. Foca no uniforme. O uniforme tá bonito. Esse negócio da bola passar por dentro da perna da chuteira é uma coisa antiga já do FIFA, mano. E não tem jeito. Estamos no IAFC. E isso continua firme e forte. Faz parte da franquia já. Chutaça a bola ali. Dando aquela amassadinha básica. E agora temos a trave e a rede em 3D. A rede realmente tá bem legal. Eles foram melhorando. O FIFA passado já era da hora demais. Olha isso, cara. Detalhe da aguinha ali saindo, velho. Que doido, mano. Deixa eu voltar aqui, ó. Desliga. Aqui, ó. Com esse frame parado, dá pra ver a água já saindo, velho. Olha lá, olha lá. Que da hora, mano. São detalhes que a gente tá jogando. Às vezes você não para pra ficar vendo. Mas tem. E é legal, né? Claro que isso não define se o jogo vai ser bom ou não. Mas são detalhes legais. E aí... O gramado ali, ó. Gastando também. Nossa, que carrinho, hein? Saindo também. Conforme o jogador vai se arrastando. O novo menu que aparece cenas durante o menu. Quando você tá parado fazendo alguma coisa no menu ali, você pausa o jogo. Aí aparece cenas do jogo. Como a gente tá vendo ali, o treinador mexendo. Os caras se preparando pra partida. Até os fotógrafos passando ali. Ó, mano. Que isso? Você não tinha visto ainda não. Você não viu no meu jogo ainda não. Repórteres ali. Os caras prontos pra trabalhar. Que da hora. Esse eu confesso que eu não tinha visto ainda, mano. Chuva. Se liga os detalhezinhos aí, ó. Aguinha saindo. De novo da trave. Como a gente tinha visto mais... Um pouquinho antes ali. E a neve, né? Cara, tinha um FIFA. Eu não lembro se era o 22. Ou até talvez o 23. É que... Eu acho que era o 22, mano. Que a neve ficava muito zoada. Ficava muito branco, mano. Eles deram uma atualizada e melhorou. Ô, Grealish. Beleza, Grealish? Só isso mesmo? Ficar olhando pra cara dele? Pra acabar o vídeo? Acabou o vídeo? Pô, pior que o vídeo tava legal, rapaziada. Vou procurar outros vídeos do tipo aqui pra gente reagir juntos. Porque é da hora. Eu gosto de ver os detalhezinhos assim. É que eu falo pra vocês. Eu tô gravando aqui. Vocês jogam às vezes aí. Mas a gente joga e não fica parando pra ver o replay o tempo todo. Pra ver os pequenos detalhes. E tem muitos pequenos detalhes no EA Sports FC. Curti. Mas como eu falei. Isso não define se o jogo é bom ou não. Mas são acréscimos legais. Pra mim, outras coisas são mais importantes. E que podem definir se o jogo é legal ou não. Como gameplay, modos de jogo e por aí vai. Enfim. Tamo junto. E até o próximo vídeo.